Música Música A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Olá. Olá. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova, reconheçando-nos necessitados da misericórdia do Pai. Em silêncio agora, vamos pensar. Sim, somos pecadores. Mas, acima de tudo, o ponto de vista de Deus a nosso respeito é de que somos infinitamente amados por Ele e Ele nunca vai se cansar de nos perdoar. Amém. 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 Amém.